Tenho aqui este grande retângulo, que está dividido em 4 retângulos mais pequenos. E o que quero fazer é expressar a área deste retângulo maior. E quero fazê-lo de duas formas. Em primeiro lugar, quero expressá-la como o produto de dois binómios. E depois, quero expressá-la como um trinómio. Então vamos pensar um pouco nisto. Uma forma é dizer, bem, a altura deste retângulo maior daqui até aqui, vemos que esta distância é x. E depois daqui a aqui é 2. Então a altura total será x mais 2. Então a altura é x mais 2. E qual é a largura? A largura é daqui até aqui é x e depois daqui até aqui é 3. Então a largura total é x mais 3. x mais 3. Então rapidamente consegui expressar a área do retângulo inteiro e é o produto de dois binómios. Mas agora vamos expressá-la como um trinómio. Bom, para fazer isso, vamos partir a área maior nas áreas de cada um destes retângulos menores. Então, qual é a área deste retângulo a roxo? Bom, o retângulo roxo, a sua altura é x e a sua largura é x. Então a área é x ao quadrado. Deixem-me escrever isto. Isto é x ao quadrado. Qual é a área deste retângulo amarelo? Bom, a sua altura é x, a mesma altura que aqui, e a sua altura é x e a sua largura é 3. Então será x vezes 3, ou 3x. Terá uma área de 3x. Então esta área é 3x. Se estamos a somar as áreas todas, isto seria mais 3x. Então, nesta expressão, esta é a área da região roxa mais a área desta região amarela. E depois podemos continuar com esta região verde. Qual será esta área? Bom, a altura é 2 e a largura é x. Então multiplicamos a altura vezes largura e teremos 2 vezes x. E podemos adicionar isso. Mais 2 vezes x. E depois, finalmente, esta caixa pequena cinzenta. A sua altura é 2, conseguimos ver isso aqui. A sua altura é 2 e a sua largura é 3. Vemos isso aqui. Então, tem uma área de 6. 2 vezes 3. Então, mais 6. E podem dizer, mas isto não é um trinómio. Isto tem 4 termos. Mas reparem que podemos adicionar. Podemos adicionar estes dois termos do meio. 3x mais 2x. Se tenho 3x a adicionar 2x, a isso, obtenho 5x. Então, isto tudo simplifica-se para x². x² mais 5x mais 6. Mais 6. Esta e esta são duas formas de expressar esta área. Portanto, elas terão o mesmo valor. E isso faz sentido. Porque se multiplicarmos estes binómios e simplificarmos, obtemos este trinómio. Podemos fazer isso rapidamente. Podem multiplicar o x vezes o x. Na realidade, deixem-me fazer isto nas mesmas cores. Podem multiplicar o x vezes o x e obtém x². Podem multiplicar este x vezes o 3 e obtém 3x. Podem multiplicar o 2 vezes o x e obtém 2x. E depois, podem multiplicar o 2 vezes o 3 e obtém o 6. Então, o que é isto? O que este modelo de área faz por nós é dar-nos uma representação visual da razão porque faz sentido multiplicar binómios da forma que o fazemos. Noutros vídeos, falamos disso aplicando a propriedade distributiva duas vezes. Mas isto dá-vos uma representação mais visual do porquê de efetivamente fazer sentido.